A vacina da dengue, uma aliada na prevenção da doença. Introdução. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tem se tornado um problema de saúde pública em muitas regiões do mundo. Neste artigo, vamos explorar a vacina da dengue, sua importância na prevenção da doença e os benefícios que ela pode trazer para a saúde pública. Com uma linguagem clara e acessível, buscamos fornecer aos leitores informações precisas e confiáveis sobre essa vacina. A vacina da dengue é uma vacina desenvolvida para prevenir a infecção pelo vírus da dengue. Ela foi desenvolvida com o objetivo de reduzir a incidência da doença e seus impactos na saúde pública. A vacina é composta por partes do vírus da dengue, que estimulam o sistema imunológico a produzir uma resposta protetora contra a doença. Benefícios da vacina da dengue. A vacina da dengue traz diversos benefícios na prevenção da doença. Alguns dos principais benefícios são 1. Redução da incidência da dengue. A vacinação em larga escala pode ajudar a reduzir a incidência da dengue, diminuindo o número de casos e evitando surtos da doença. 2. Proteção contra os diferentes sorotipos do vírus. A vacina da dengue oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus, o que é importante, pois a infecção por um sorotipo não confere imunidade aos outros. 3. Diminuição dos casos graves da doença. A vacinação pode reduzir a ocorrência de casos graves de dengue, que podem levar a complicações e até mesmo à morte. 4. Impacto na saúde pública. A vacinação em massa pode ter um impacto significativo na saúde pública, reduzindo a carga da doença e os custos associados ao tratamento e controle da dengue. Eficácia e segurança da vacina. A vacina da dengue passou por extensos estudos clínicos para avaliar sua eficácia e segurança. Os resultados desses estudos mostraram que a vacina é eficaz na prevenção da dengue e tem um perfil de segurança favorável. No entanto, é importante ressaltar que a vacina não oferece proteção completa contra a doença e não substitui as medidas de prevenção, como o controle do mosquito vetor. Recomendações de vacinação. As recomendações de vacinação podem variar de acordo com a região e a situação epidemiológica da dengue. Em alguns países, a vacinação é recomendada para indivíduos a partir de determinada faixa etária, enquanto em outros, pode ser indicada para grupos específicos, como pessoas que vivem em áreas de alta transmissão da doença. É importante consultar um profissional de saúde para obter informações atualizadas sobre a vacinação contra a dengue e verificar se você está dentro dos critérios para receber a vacina. Conclusão. A vacina da dengue é uma importante ferramenta na prevenção da doença e pode trazer benefícios significativos para a saúde pública. A vacinação em larga escala pode ajudar a reduzir a incidência da dengue, proteger contra os diferentes sorotipos do vírus e diminuir os casos graves da doença. No entanto, é fundamental ressaltar que a vacina não substitui as medidas de prevenção, como o controle do mosquito vetor. Consultar um profissional de saúde é essencial para obter informações atualizadas sobre a vacinação contra a dengue e tomar as medidas adequadas para proteger a saúde. Inscreva-se nesse canal para mais informações, curta, compartilhe. Rota do conhecimento sempre em movimento.